Oi meus amores, hoje eu vou preparar espirras abertas Sabe aquelas espirras famosas? Vai ficar igualzinha gente E fica uma gostosura, dá pra você preparar aí na sua casa, pra sua família Ou até mesmo pra vender e faturar um bom dinheiro no fim do mês Então não perca esse vídeo Então aqui eu tenho uma tigela que eu vou preparar a massa Vou colocar aqui 240 ml de leite morno, mas pra frio 3 colheres de sopa de açúcar Um envelope de fermento biológico seco, 10 gramas Vamos misturar bem Deixamos descansando aqui por 5 minutos Já começou aqui a fermentar Então agora nós vamos colocar aqui 2 colheres de sopa de azeite Pode ser azeite, pode ser óleo E 2 colheres de sopa de manteiga E vamos misturar Aqui também E agora vamos começar a colocar a farinha Aqui eu tenho 500 gramas de farinha Vou colocando aos poucos Até dar o colo Vamos colocar aqui 1 colher de chá de sal E 1 ovo E 1 ovo Inteiro E vamos misturando aqui Vamos misturando até ficar bem homogêneo Bem homogêneo E vamos colocar mais farinha Quem aí que gosta de esfirra Diz aí nos comentários Quem gosta de esfirra Esfirra aberta Uma delícia, né? E é fácil de fazer, né gente? Quem vê pensa que é tão difícil Não é difícil de fazer E agora vamos Amassar com as mãos Já lavei a mão Já tá bem limpinha a minha mão Porque massa não dá pra fazer com Com luva Eu não consigo Mas quem conseguir pode fazer Aqui nós vamos Amassar ela até Até ela desgrudar das mãos A farinha aqui na bancada E vamos sovar A nossa massa Por uns 10 minutos E vamos amassar mesmo Sovei aqui por 10 minutos Ela não tá mais grudando Nas mãos Não usei tudo a farinha Depois eu vou pesar Pra ver quanto que eu Eu gastei Mas aí depende de cada farinha também Tem farinha mais seca Outra farinha mais úmida Então não dá pra Mas quando ela ficar nesse ponto Tá bom Eu coloquei 450 gramas De farinha de trigo Então aqui eu tenho a balança Eu vou pesar Pra ficar toda do mesmo tamanho Então eu vou cortar aqui Eu vou Colocar Com 40 gramas 40 E vamos separando Aí nós vamos Boleando ela assim Né Fazendo as bolinhas Boleando E vamos colocar aqui Numa bandeja Com Polvilhada com fubá Fubá mimoso Né E vamos colocar aqui Dar uma achatadinha nela E vamos Fazer todas elas aqui Já terminei de Bolear aqui As As esfirras Renderam 20 esfirras Agora nós vamos Deixar ele descansando Aqui Joguei Polvilhei fubá Por cima também Enquanto isso Já estiver crescendo Vamos preparar O recheio Então enquanto As nossas esfirras Estão lá crescendo Vamos preparar O recheio Aqui eu tenho Meio quilo De carne moída Que eu vou Colocar aqui Cheiro verde Suco de Meio limão Uma colher De chá De sal Aqui eu tenho Pimenta síria Que combina Combina Bastante Com a esfirra Vamos colocar aqui Uma pitada Boa Pimenta da síria Mas quem não tiver Pode colocar Pimenta do reino Mesmo E Também A páprica Essa páprica É picante Também E aqui eu tenho Tomate Picadinho Que eu deixei Na peneira Para Escorrer todo o líquido Vamos misturar E vamos misturar Com as mãos Aqui Aqui Tentar bem Para ficar bem homogêneo Aqui o tempero Se tiver gostando Se tiver gostando da receita Gente Já curte Deixe seu comentário Diz o que você está achando Da receita Né Diz aí Quem gosta De esfirra Principalmente A esfirra aberta Que é a que nós vamos fazer Hoje Então Misturamos bem Aqui Agora nós vamos esperar Agora o A nossa esfirra Crescer Né Vou deixar ali 30, 40 minutos E a gente volta Para terminar a receita Já cresceu Aqui a nossa A massa da esfirra Agora nós vamos Montar a esfirra E levar Para o forno Aqui eu tenho um copo Que eu vou Modelar ela aqui Com um copo É bem prático Aí a gente Bem aperta Também aqui Vamos colocar o recheio Acerta bem ela aqui Né Já recheei aqui A nossa esfirra Agora gente É opcional De colocar Um pouco de Mussarela Quem não quiser Não precisa Porque a esfirra É de carne Você pode também Fazer o recheio Do queijo Né Mas hoje Eu vou fazer Só de De carne Então como eu tenho A mussarela aqui Eu vou pôr um pouquinho E a mussarela Aqui em cima Pra dar um Um sabor a mais Aqui na nossa esfirra Viu gente Como é fácil de fazer Né Muito fácil de fazer Não tem como errar E vai ficar Deliciosa Vou deixar duas Aqui sem queijo Porque tem gente Aqui que quer comer Sem queijo Ah gente Vou colocar um pouquinho De Orégano Aqui em cima E o queijo Bem pouquinho Como o forno Vai caber Só Só uma forma Eu vou esperar Assar uma Pra depois Colocar as outras Pra assar Então agora Eu vou levar No forno A 230 graus Por aproximadamente De 20 a 25 minutos Até ela ficar Douradinha E já volto Com vocês E agora Vamos ver Como ficou A nossa esfirra E olha gente Que maravilha Que ficou E vamos cortar Aqui a nossa esfirra Pra vocês verem Hum Tá bem assadinha E agora Vamos experimentar Né Estão servidos Gente Ficou Uma delícia Façam aí Que vocês Vão gostar Também E Um grande beijo Pra todos Fiquem todos Com Deus Amo vocês Tchau Meus amores Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus